Oi, Lelinha! Hoje eu vou mostrar pra você como eu vou trazer o seu colágeno de volta em 20 minutos. O diferencial do Liftera são as canetas, porque ele trata áreas específicas, como a área dos olhos, código de barra, que é a região superior da boca, e bigode chinês. E também a caneta para linhas finas, as ruguinhas superficiais. Um momento muito bacana do Liftera é a região de papada, porque ele tem uma ponteira específica para essa gordurinha, e os resultados são excelentes. Nessa primeira etapa do tratamento, foram feitas as regiões do contorno facial, a região de malar, a bochecha, o contorno. E agora nós vamos tratar a região da área dos olhos. Agora nós vamos realizar a troca das ponteiras para fazer a região dos olhos com a caneta. O Liftera também pode ser um tratamento específico para a área dos olhos, para dar uma realçada no olhar. O efeito mais interessante da área dos olhos do tratamento com o Liftera é que ele abre o olhar do paciente. O Liftera proporciona um efeito imediato extraordinário, e esse efeito é potencializado após três meses. Um dos tratamentos possíveis com as canetas é a região do código de barra na região superior da boca. O efeito é extraordinário. Uma das indicações do Liftera, que é um ultrassom microfocado, é também o tratamento de gordura localizada de pequenas áreas. Por exemplo, a região da papada, a região da bananinha, ou uma região bem reduzida daquela gordurinha que já foi tratada, mas ainda restou. A Dermicor sempre escolhe os melhores equipamentos do mercado. E a escolha pelo Liftera foi justamente pela alta tecnologia e porque ele entrega muito mais conforto para você. Rita, estou impressionada com o resultado. Não é? Te falei? Isso, a gente já sai. Olha! É isso mesmo. Gente! Rita! Você está com a sensação da pele esticadinha, não é? Não! Olha isso aqui, gente! Vou até fazer um rabo aqui. É isso mesmo. Rita, olha isso aqui! É o que a gente fala daquela sensação de um efeito Lifte imediato, Lelinha. Mas lembrando que esse efeito é progressivo e a médio e longo prazo também. Então daqui três meses você vai retornar, nós vamos tirar a foto novamente para comparar e ver efetivamente o resultado. O que você quer dizer que daqui três meses eu vou ter mais resultado do que isso? Mais resultado ainda, exatamente. Esse é aquele efeito imediato. Você vai sentir a pele assim bem esticadinha. Por isso que a gente fala muitas vezes do tal efeito Lifte imediato. Entendi. Lifte que levanta. Que estica, levanta, exatamente. Estica, levanta. Exatamente. E esse efeito vai sendo potencializado e a gente vai conseguir evidenciá-lo realmente a partir do terceiro mês. Meu Deus, Rita. Eu tô boba de ver. Te falei? Impressionantemente, menina. Bom, tô sem maquiagem, né? Sim. Lógico. Na hora que eu maquiar aqui, ó. Gente, maravilhoso. Sabe aqueles pontinhos que a gente vê craqueladinhos? Você vai ver uma grande diferença na hora de fazer a maquiagem. Principalmente aqui nessa região dos olhos, da palpa. É, aqui é. Sim. Não, aqui eu senti agora já. Porque isso aqui é inevitável, né, amiga? Ah, você tá linda. Tá ótima. Obrigada, minha querida. Delícia ter você aqui com a gente. Sempre. Viu? Sempre. A minha confiança em vocês é sempre plena. Que bom. Você é sempre bem-vinda. Obrigada, amor. Tchau.